Olá a todos, neste tutorial vou demonstrar o processo de desmontagem e montagem dos carregadores da Valter P22 para limpeza e manutenção. Para se desmontar o carregador deve-se invertê-lo de forma que fique com a base de plástico orientada para cima e premir com o auxílio de um objeto pontiagudo o perno de fixação da base. Enquanto se mantém o pino premido deve-se empurrar a base com o polegar da mão esquerda fazendo-o avançar ligeiramente tendo cuidado para não a remover completamente. Em seguida deve-se colocar o polegar sobre a abertura inferior do corpo do carregador e com a outra mão retirar a base de forma a não deixar escapar a mola elevadora e o fixador da base. Deve-se aliviar gradualmente a pressão do polegar esquerdo até retirar o fixador da base do carregador e a mola. O fixador da base também serve como guia da mola elevadora. Para retirar o elevador é necessário baixá-lo até que a patilha que ajuda a comprimir a mola fique alinhada com o orifício que permite removê-la. Depois de removida a patilha o elevador já pode sair livremente pela parte inferior do carregador. Depois de limpo para voltar a montar basta inverter o processo de desmontagem. Ou seja, introduzir o elevador no corpo do carregador de forma a que este fique perfeitamente alinhado com o orifício por onde se introduz a patilha para a compressão da mola e em seguida introduzir essa mesma patilha. Inserir a mola no seu lugar junto do elevador, colocar o fixador da base e comprimir lentamente a mola e o fixador da base mantendo-a comprimida com o polegar até se conseguir alinhar a base do carregador com os respectivos carris e deslizá-la para que tranque em posição. Depois de montado deve-se testar o funcionamento do carregador. Espero que este tutorial tenha sido útil. Em caso afirmativo, por favor partilhem-me nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.